Fala galera do canal, hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo referente a minha raiva de um shopping goiano situado no Jardim Goiás Esse final de semana eu fui tentar passar meu domingo lá e olha o que me aconteceu Entrei no estacionamento, peguei aquele cartãozinho, fui vomitado pela aquela máquina louca que conversa com a gente e não responde o que a gente fala Fui achar uma vaga de estacionamento, lá nesse shopping a gente tem a vaga coberta e tem a vaga, o pátio lá deles que não é coberta Na vaga coberta tem a tal da área VIP, então o que eu fiz? Já subi lá na área coberta, procurei na área coberta, que se não me engano são 3 andares Percorri os 3 andares por completo, percorri os 3 andares, não achei uma vaga sequer Beleza, desci e fui para o pátio, procurar o pátio, dei a volta no shopping todo e não achei vaga Procurei aqui, procurei ali, eu fiquei mais ou menos cerca de quase uma hora procurando uma vaga nesse shopping Seria uma hora que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar roubando, matando Eu poderia estar no shopping, estava procurando uma vaga Imagine se eu tivesse desistido de ir embora, tinha que pagar o estacionamento porque já tinha ficado quase uma hora Então, eu vou deixar aqui minha dignação referente a isso Melhor gente, a gente está pagando aquela bosta, aquele estacionamento A gente está pagando, tem uma tal da área VIP lá que eu não sei para que serve Não sei para que serve, que fica vazia direto, então a gente não consegue vaga Dá vontade de quebrar aquele carro lá tudo Então, fica aqui, me deixa aí, quem quiser comentar, comenta Quem souber qual que é o shopping, não fala, porque senão eles vão meter um processo em mim Então, eu deixo aí a minha dignação, minha revolta Estou revoltado mesmo, estou revoltado, certo? E é com vocês aí, beleza? Até a próxima, falou galera! Eu quero ver quem é que bate de frente comigo Aperte o play e escuta, a revolta de um guerreiro é poesia Expressando o sentimento verdadeiro O ódio vem do gueto, porque eu vivo sem dinheiro Raspo a cabeça pra não ter que olhar no espelho Sou humilde Pouco